Xiaomi Redmi A2 Nós vamos ver como fazer a formatação de fábrica Dessa forma aqui não vai pedir contra a Mi e também não vai pedir contra o Google Não esqueça de deixar o like no vídeo, segue a gente Sempre trazemos conteúdo desse tipo A bateria tem que estar carregada E você tem que ter um backup dos seus dados porque vai pedir Na hora de reiniciar E também para você não perder suas coisas Você vai nas configurações E você vai descer Até a opção Sistema Clica no sistema E aqui você vai ver que tem várias opções E a última é essa aqui, redefinir opções Aqui tem vários tipos de redefinir Aqui você pode redefinir só as redes Caso tenha problema nas redes ou no Wi-Fi Ou no Bluetooth Aqui você pode redefinir só os aplicativos Preferência de aplicativos E a parte de formatar é essa aqui de baixo Todos os dados Aqui tem os avisos muito importantes E você vai clicar em limpar todos os dados Se você tiver senha de tela Só colocar a senha de tela Que já vai reiniciar E depois de um tempo Já vai estar limpo e formatado Deixa o like Inscreva-se no canal Isso ajuda muito Ficamos por aqui E até a próxima E aí Obrigado.